É a potência, né? Ah, ok. Daqui, não lheiram um card para baixo minha, a.k.a. uma bunda, diretamente da Lago Pro Mundo. Real, real. Então, meninos, novidades? Nós temos projetos pendentes, temos o nosso projeto que está aí a caminho, é uma cena que fará parte do meu álbum e também do projeto Roletas da Sorte, que sairá brevemente. Estamos a trabalhar num álbum totalmente diferente, uma coisa bonita. Graças a Deus as músicas promocionais estão a ser bem aceites pelo pessoal todo, e então não tinha como não passar aqui na nossa casa para mostrar aquela garra, aquela energia que o pessoal está habituado a ouvir do projeto Roletas da Sorte, nigga. Por isso é que isso é potência máxima, né? Potência máxima, primeiro tem que ser aqui. É a primeira sintonia, yeah. Ok, esse é o som do Petro do Luanda, né? Primeiramente vamos passar o... Não, esse que dei no... No fundo, o separador é Petro. Petro do Luanda, exato, esse é o primeiro. Yeah, essa música ficou fixe. Bom flow, boas dicas, depois é o melhor clube do mundo, não tem como. Yeah, yeah. Ainda bem que 99% dos angulares são do Petro, aqueles que não são também são indiretamente. Lionel Messi também é do Petro. Não, não, essa não precisamos. Ah, o que é que vamos ouvir? O que é que vocês sugerem? Nós sugerimos primeiramente a música, vou-lhe dar uma cena... Primeira mão, quase. Nós lançamos hoje nas plataformas digitais, a visualização subiu de uma maneira que eu até admirei. Está disponível no canal de Batalha, passar aqui a informação de Batalha de TV. E o pessoal, aderem, por favor. O pessoal que estiver em casa, aproveita para pegar o telefone rapidamente e façam um TikTok, façam um direito, dançem a música e disponibilizem nas vossas plataformas digitais. Porque vão lhe dar, porque vão lhe dar. Yeah, yeah, vão gostar mesmo. O que tem o beat? Vamos ceder. O beat é produzido pelo IGM, o Wimba Records, e é um niga que assinou comigo, agora está a trabalhar comigo. O álbum intitula-se Outra Dimensão, porque a gente atualmente está mais maduro e queremos mostrar essa força a todos. O outro lado dos roletes. O outro lado dos roletes. Só dá um, dá dois. Onde é que andou o terceiro? É, o Niga Show. O Niga Show já não faz parte? Não, faz parte, mas de momento ele preferiu dar um pouquinho de mais presença à família. Ok. Fala a verdade, está a construir o império. Ele disse que o rolete de sorte será um dia império. Ele está a construir o império. Enquanto trabalhamos na música, ele está a construir o nosso império. Está a construir a cena. Está a ficar boas. Você tem muita lata. É, é verdade. Com certeza. Aliás, aproveitei a mandar um abraço. Niga, Xoli, Mano, estamos contigo. Faz jabá, faz kumbu. Dólares, euros. Estamos a tuas pés. Eu não estou com a âmbito. Tem pessoa que está a lhe olhar já. Eu estou a falar a verdade. Ok, vamos ouvir a música e voltamos já. É um feriado bem pausado no cubico. De vó, lhe toca, era o meu niggainho. Como é do vale, hoje vão basar pra party. Liga pro The Five, prepara a grade. Primeiro basamos pra garrafeira em pinda. Abrindo foto com shots de caipirinha. No calo habitual pra reunir a família. E quem sabe arrastar algumas meninas. Como eu fumo, trouxe a garrafa de xixia. Porque eu entro os problemas com a polícia. Eu só quero estar rodeado de delícias. A gente espalha amor e muita malícia. Queres ficar conosco? Não faça confusão. Não me faças ter que ligar com o bumbumão. Todo mundo aqui me chama de papoito. Chilamos ele mora e braca para nós. Hoje eu vou lhe dar. Hoje eu vou lhe dar. Não vais aguentar. Hoje eu vou te dar. Hoje eu vou lhe dar. Hoje eu vou lhe dar. Hoje eu vou lhe dar. Não vais aguentar. Hoje eu vou te dar. Hoje eu vou lhe dar. Agora a malta está numa outra dimensão. Mildas que barravam já não dizem não. Já não falam, meu bolso fala por mim. Não te preocupes, leire aqui, mané, capim. Vai pro ATM, risca mais uns carros. Birras lá me enjoa, vou beber bacard. Estou com o fly, sinto que já estou em Marte. Gajas do Kifangono, melhor gajas do Martres. Muita inveja no canto, os rappers cochicham. Wendelabia não conseguem fazer mixa. Vivem na ilusão, são ilusionistas. Eu faço arte e a arte me fez artista. Agora estou a saborear as minhas conquistas. DJ aumenta o som, vamos encher a pista. Este mundo não é pra ti, ninguém desista. Faz outro mambo que te dê um pouco da guita. Hoje eu vou lhe dar, 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 hoje eu vou lhe dar. Hoje eu vou lhe dar, hoje eu vou lhe dar, hoje eu vou lhe dar, hoje eu vou lhe dar. Hoje eu vou lhe dar, hoje eu vou lhe dar. É bom ambos. Boa de flow, boa de métrica, gostei. Obrigado, Cota. Já tinha sentido alguma evolução naquela música do Petro? Em relação às vossas músicas anteriores, agora só veio confirmado. Graças a Deus. Desde que passamos essa informação, mostramos ao pessoal, o feedback tem sido muito positivo. A música está boa. Espetacular. Só está a imitar, só está a imitar. Levanta um bocadinho o separador, Tipe. Estou a polícia. Eu só quero estar rodeado de delícias. A gente espalha amor e muita malícia. Queres que andar conosco? Não passa confusão. Não me faças ter que ligar por bumbo mau. Já usa o mundo aqui. Nos chama de papoite. Chilamos em mornem. Para acabar a noite. Agora, olha, uma cena fixe que eu, olha, nunca fiz essa cena. E eu queria pedir no Yuri Reverendo mesmo, a toda a equipa da LAC que está aqui a trabalhar conosco. Eu queria fazer, nós vamos fazer a cena Petro de Luanda ao vivo. Acho que seria, seria fixe. Nunca tive essa experiência e eu queria mostrar aqui um pouquinho a todos os putos, a todo o pessoal, young niggas, como é que a gente faz ao vivo assim. Sentei o feedback todo. Dibê, bora lá. Yeah, Petro de Luanda tem uma cena show. Petro de Luanda show. Acho que o T.P. vai conseguir notificar a partir daí. Petro de Luanda show. Yeah. E é uma cena, o beat está aí e nós vamos cantar aqui ao vivo. Petro de Luanda. Fora de série, yeah. Petro de Luanda. Petro. Yeah. Petro de Luanda. Petro. Luanda, antena comercial, nigga. Paul MC Yuri, reverendo, ler o pecado, roletas da sorte, yeah. Melhor clube de Angola. Para mim o Petro de Luanda desde os anos 80 a comandar aqui na banda. 32 troféus, maior campeão do meu país. Vários prêmios, arrecadados, um angolês de raiz. Quatro supertaças, dominamos o girabola. Barris de petróleo, vendemos, trazemos dólares. As liggas sentem raiva, porque estamos sempre em alta. Criamos a FESA, dominamos a cidade alta. Toda malta bate-pala quando a gente passa. Taça das federações, participamos em grande escala. Respeitados na CAF, Liga dos Campeões. Este ano é nosso, parabéns, musicolores. Venerados, desejados até nos exteriores. Lebo, lebo, lamazeca, langa, foram jogadores. Sei que te lembras, mas finges que é sexta a vossa hipocrisia. Às vezes me causa estresse, estamos num bom caminho. Em frente, rumo à vitória, guardem na memória. Os meus momentos de glória já ganhamos. E vamos continuar a ganhar, melhor de todos os tempos. Como Petro não há, eu sou Petro de Luanda. Petro! Eu sei que és Petro de Luanda. Soldado civil Petro de Luanda. E vou acabar com a crise. Petro de Luanda. Petro! Menigo eu sou Petro de Luanda. Eu sei que és Petro de Luanda. Soldado civil Petro de Luanda. Quem vai acabar com a crise é Petro de Luanda. Na hora da verdade, ninguém segura o Petro. Quase todos os campeonatos sempre estamos em primeiro Melhores jogadores de Angola saem da nossa escola A terra é recém-nascido, aqui aprenda a jogar a bola Nós somos a vossa fonte de inspiração Não compitas com quem te ensina, aprenda a lição Nosso plantel é mágico, revertemos qualquer derrota Mesmo que tranque a janela, a gente fura pela porta Quando perdemos o jogo, reforçamos a equipa Voltamos mais duros, nos marcamos com quatro fintas De brincar é no barco, porque no campo a gente marca Mesmo sem salário, jogamos bem, pra mora é pata Eu sou Petro de Luanda, Petro, eu sei que és Petro de Luanda Petro, soldado civil é Petro de Luanda Petro, que vai acabar com a crise Petro de Luanda Petro, maniga eu sou Petro de Luanda Petro, eu sei que és Petro de Luanda Petro, soldado civil é Petro de Luanda Petro, que vai acabar com a crise Petro de Luanda Petro, mas nigga eu sou Petro de Luanda Muro referendo é Petro de Luanda Dom Luando é Petro de Luanda Petro de Luanda Petro Dom Luando é Petro de Luanda Verbo bicho é Petro de Luanda Quero ter de ser o máximo Posso ter de ser o máximo Estragando a música, o tipe é do gambando de Malange Se Leonel Mestre é do Petro de Luanda Não, estou a falar sério Nini, sabias disso? O gambando de Malange afundou na primeira fase O tipe era o ponto Em três temporadas Marcou um golo, chutaram para bater as coisas Uma cena fixe Nunca mais fizemos uma cena assim Em direto é diferente Viva a voz Assim não há batota Quem sabe que faz ao vivo? Diz assim o Nini O tipe gosta de coisas Gosta de cenas ao vivo Só faltou, tipe, faltou a guitarra para ti, né? Ia, iã O tipe gosta de cenas ao vivo Faltou a guitarra e tal Ia, iã Mini, é sempre melhor, né? Quando alguém consegue fazer ao vivo Ia, iã E o flow está igualzinho ao da música Não é aqueles que Quando liga o microfone Ia quase 30 anos de carreira Tens a ver Quase 30 anos de carreira 27 anos de carreira Tá, não leva dos Warren to be Ia, iã Quando tinham 33, tinham 30 anos de carreira Ia, iã Não, 40 anos já, iã 40 anos já De carreira? Ia, iã Não, 40 anos de idade Ia 30 anos de carreira? Ia, como rapper 30 anos, 20 anos de carreira Ia, iã Ia, iã 20 anos de carreira 20 anos de carreira 20 anos de carreira Deixem-me ver qual é o rapper que deve ter 30 anos de carreira Ia, iã Ia, iã Ia, iã Father Mac Father Mac Father Mac O Papoit Guima Nayope Guima Nayope O Curto Bué dele Miguel é até o maior rapper de todos os três Ia, iã Ia, iã Ele começou Ele começou na Rádio Nacional Ele criou o RC Fez o Plágio Moto Foi para TPA Fez o alto nível Fez a Explosão Musical Que a porra O Macota, Macota I love you, my nigga Você é uma referência para mim Eu te amo bem, my nigga Lembra-nos da história Miguel Neto Olhe-me-se para mim Fala de ti I love you, my nigga Miguel é Miguel Vamos embora Estamos a passar Estamos a passar Miguel é o Miguel Ia, iã É para mim das maiores referências do entretenimento em Angola Ia, iã Não tem como Meninos, começamos hoje de forma diferente Hoje lançamos um Um tema de conversa Vocês em dois minutos Vão dar a vossa opinião Um rapper pode ou não ter um compositor atrás dele? Não Eu digo que É pá, na minha opinião Na minha opinião Eu acho que Tu deixe o mero argumento de todos os ouvintes Não Papá Ximia falou não Nelu Cartes disse não Rapper tem de ser rapper Essa é a opinião Tem de ser criativo O compositor Calma, calma, calma Hold on É pá, essa é a opinião do Nelu Cartes Paulo MC Eu acho que Todos nós precisamos de um auxilio Podemos Rapper Um rapper Uma composição Porque Eu também Já cantei letras do Nelu Cartes Posso cantar o Marcelo Que ele tiver que me oferecer O Júlio Ravarando O Júlio Ravarando pode escrever Como grupo é normal Como grupo é normal Como grupo é normal Não, exatamente Então é isso que eu estou mais ou menos a dizer Acho que todo rapper pode ter um compositor Isso é completo Isso é completo Estamos a falar de coisas completamente diferentes Diferentes, sim Uma coisa ter um grupo Em que Tu podes dropar a letra do teu parceiro Exato Outra coisa teres um compositor Não Não pode Rapper não pode ter compositor O termo Ghost Rider Aí É mesmo um compositor fantasma Tipo alguém que escreve as tuas letras E não aparece Ah, não aparece Acho que É ter um compositor Na prática Pode ter Porque Muitos artistas Já vivem Estamos a falar do rap Especificamente Porque um rapper Normalmente assume aquilo que canta Uma criação Pode MC Um MC Um rapper para ler da música Tem o seu papel social O que é que o rapper representa O que é que ele traz para a sociedade Ok Se és um rapper E tudo o que dizes Escrevem para ti Não vale nada Quer dizer que as emoções Quer dizer que o que dizes O que transmites Nada é teu É ator de cinema Até ali Vários ouvintes disseram que era um ator Não era um rapper Que faz isso Exatamente Nesse caso aí Já é exagerado também Já é exagerado Porque todo rapper tem sempre Uma linha filosófica De pensamento E descrito Sim E assume isso Cada um é um auxílio Você depois já compus Para certas pessoas E eu não assumo Diretamente Mas a letra sai no álbum dele Normalmente Sem nos citar Microfone O rapper é intervencionista Então você vai cantar toda hora A coisa que te escreve Então você vai cantar o que? Exato Quando exageradamente Esse que eu estou a quem me referiu Aqui no nosso tema Não tem Só para tu seres um No nosso tema de conversa Não tem a verdade de exagero Tem Um rapper pode ter um compositor Que escreva as músicas para ele Ou não? Não Na tua opinião pode ter É normal Pode ter Porque Há pessoas que escrevem muito bem Mas não são bons a interpretar E no nosso musical nacional Acredito que internacional Estamos a falar de MC, Paulo MC O rapper é MC Sim, é isso que eu estou mais ou menos aqui a explicar O rapper não é MC E tem a linha dele filosófica É de pensamento descrita Como é que podes ter uma linha Mas tem Mas existe um auxilio O auxilio Eu estou me referindo ao auxilio Todos nós temos um auxilio Todas aqui Estás a frio Estás a frio Estás a frio Sentar com alguém Dizer Eu quero uma letra assim É de escrever Exatamente É de escrever para ti Então esse auxilio vai sempre existir Mas também não acredito que exista um rapper Sem ter ideias de composição Ter aquela coisa toda Fazer as cenas acontecerem Todo artista tem que ter isso Mas um rapper com compositor Deve ser a coisa mais fatela que existe Acredito que sim Exatamente Pode até ser isso Eu prefiro não dar a minha opinião relativamente a isso Mas que existe existe Mas acho que... Ok Se nós pegarmos boi a fundo Vamos apanhar um boi de gajos aí É melhor É melhor nem tocar muito Tem boi de gajos aí Que não Que não Cantam o que escrevem Exatamente Não, não, não Yuri Quem explotou isso foi o Mick Millen Em relação ao Drake Nós temos no nosso segundo álbum Nós temos uma música rapa Ele não podia ser comparado ao Drake Porque ele produz Ele canta tudo o que escreve Canta tudo o que escreve Canta tudo o que escreve Já o Drake tem Ghost Rider Sim, exatamente O Drake O Mick Millen disse isso Sempre lhe levaram um pouquinho ao colo Um grande artista Bolo Mas o Drake sempre teve Teve o Lil Wayne O Lil Wayne foi um gajo que estruturou um pouquinho a carreira do Drake O Lil Wayne estruturou a carreira de todo mundo De muita gente Não, e em Young Money A Nicki Minaj o Drake Todos eles têm a mão do Lil Wayne Pra estruturação das carreiras Não, não sou assim uma pessoa ideal para falar disso Mas eu sei que Ei sim Paul Love Foi só um coche da música rapa Não temos tempo de música mais nenhum É só o coro, o coro O coro do rato É tipo assim, rato, tens a falsidade estampada na cara, rato, niggas armados em palhaços, rato, na tua, na tua, nas tuas ruas diz ser alguém, mas nessas ruas tu não és ninguém, são esses que falaste, são pessoas que lhe escrevem e só cantam, são hidratos, os desgotos, não é, isso já é outra coisa, essa música aí se tivéssemos aqui, é mais ou menos, fala sobre isso que você está a falar aqui, já mudaste de ideias, já mudaste de ideias, não, a questão até não é mudar, mas existem artistas que cantam, mas para rap não, Paulo, para Kuduro, para Samba, rapper não pode ter compositor, acho, eu acho, nem Luiron Carlos para baixo, me está a dizer, não pode ter compositor, mas tem, mas aqui tem, é isso que eu estou a dizer, não podem ter, mas tem, a questão é que está em jogo essa. Ok, meninos, deixa-me só mandar um big shoutout para, um big shoutout ao Mário Vaz, que está na Corimba, com José Anderson, o Smith Fernandes, o Egidio Ngoia, o veterano, a Joaquina Raimundo Manuel, Salão Pipa, Cacada Turma da Placa e o Nádio Vaz, todos eles são ligados a curtir o podcast.